Oi meninas, tudo bem? Bom domingo pra todas vocês, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho de moda. Hoje eu gostaria de falar aí, como vocês leram, roupas que servem, roupas que tem um caimento bom, mesmo pras meninas aí que estão com a barriga muito grande, sabe? Com o abdome alto, estão acima do peso, estão gordinhas mesmo, vamos ser bem sinceras aqui, porque eu vejo aí diariamente, eu trabalho no comércio, tá? Trabalho numa galeria com algumas lojas femininas, então eu vejo, a minha loja fica perto do provador, eu ajudo muitas meninas diariamente, muitas mulheres e eu posso te garantir que a maioria das mulheres aqui da minha cidade, do Rio de Janeiro, elas estão acima do peso, elas reclamam muito de que as roupas não tem um caimento bom, que as roupas não cabem nela, que as roupas não vestem bem, então elas, pensa bem, elas veem aquela roupa bonita, aquele vestido maravilhoso, né? Dezembro tá todo mundo louco pra comprar roupa nova, elas veem aquele vestido bonito, aquela saia maravilhosa, tem dinheiro pra pagar, tem dinheiro na carteira, quer levar e vai experimentar e não dá. Fica apertado, os botões, né? Muitas roupas de botões hoje em dia, elas ficam dando aquele vão, até tem uma saia aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, por isso que eu falei ontem no vídeo que eu gosto de roupas de botão, que tem a costura, né? Costurado. Muitas vezes fica sobrando, assim, quando a pessoa tá com a barriga muito grande, tá com o quadril muito, ó, fica sobrando, fica estourando, e elas, elas me reclamam muito, muito por causa disso, e hoje eu trago aqui no canal algumas dicas de roupas que tem um caimento bom, mesmo pras meninas que estão gordinhas mesmo, que estão com a barriga bem grande, bem alta, e esse é o intuito de ajudar, tá bom? Então vamos lá? Vou mostrar aqui no celular, vou botar meu óculos, eu tirei ele porque tava dando reflexo ontem no vídeo, né? Por causa da minha ring light, não sei nem se... Ah, tá aparecendo ali, ó. Tava dando reflexo na lente do meu óculos, então eu tirei, mas agora eu tenho que colocar. Ó, fica dando reflexo e dá aflição, mas agora eu preciso colocar pra enxergar. Vamos lá, vou mostrar essas fotos no celular porque eu quero ampliar elas pra você. Todo mundo gosta de um vestido jeans e esse não é diferente. E esse, gente, tem uma modelagem que eu quero trazer aqui pra vocês que é excelente pra quem tá com barriga grande. Vamos ser sinceras, trazer o português bem claro. Esse vestido tem aquele corte que eu sempre falo pra vocês que é ótimo pra quem tem o quadril grande, quem tem a barriga grande, que é o corte evazê, né? Esse corte evazê não é aquele muito rodado, não é aquele godê, né? O evazê é diferente do godê. O evazê, gente, é assim, ó. Ele tem... ele é apertado na cintura e vai abrindo. Esse corte é excelente pra saia e pra vestidos. Então, esse corte aí disfarça o volume da barriga, ok? O vestido de botão na frente é ótimo, né? Eu adoro, tá na moda. É bom pra vestir como se fosse uma camisa, né? A gente não sofre, né? No provador, né? Em casa, quando for colocar ou tirar, porque é só abrir os botões e se enfiar aí dentro do vestido. Mas, por outro lado, como eu tava destacando, eu prefiro quando os botões são costuradinhos e tem o zíper na lateral. Por quê? Porque justamente por isso que quando a gente tá muito gordinha, Esses botões correm o risco de ficar com vão entre eles. Então, é só por isso que eu não gosto. Mas, se o vestido tiver um caimento perfeito, sabe? Um corte bom, ele não vai ficar vão no meio dos botões. Esse jeans é maravilhoso. O vestido jeans, né? É ótimo por ter estrutura, Deixar o corpo firme. Que é isso que a gente quer. Apertar um pouquinho, né? As gordurinhas. Principalmente aí no colote, na cintura, na barriga. A gente se sente aí mais confortável, mais segura. Jeans é jeans. As meninas amam. As meninas aqui, tem muita menina evangélica aqui no canal, Que gostam de ir pra igreja, né? Pro culto. Usam muito jeans no dia a dia. E vestido jeans é só colocar que as lojas vendem, né? Faz sucesso. E é isso. Serve pra inverno, serve pra verão. Né? Tem, é... Vamos dizer assim. Verão do Rio, eu acho difícil a gente usar um jeans. Num calor de 40 graus. Mas tem lugares aí que o verão é mais ameno. Então, dá pra usar um vestido jeans. Sim, sim, sim. Ok, gente? Vamos pro próximo. Repara só numa coisinha. Eu sei que eu tô falando bastante desse vestido. Mas olha o detalhe aqui, gente. Da prega na cintura. Né? Isso é um detalhe tão pequenininho, Que faz uma diferença grande. Porque já dá aí mais espaço pra barriga se acomodar. E disfarçar. Fica mais plana, sabe? Então, esse... Olha só. Tem... Deixa eu botar o dedinho aqui, ó. Um, dois, três e mais duas pereguinhas aqui. Tudo isso é pensado pra disfarçar a barriga. Então, quando você for comprar, não precisa nem rodar tanto. Você vê esse tipo de modelo, pode... Experimenta, lógico. Mas já é 80% de chance de dar certo num corpo aí mais gordinho. Tá bom? Porque tem esses detalhezinhos da costura e da modelagem. Que ajuda a você ter um caimento... Oh, desculpa, vou ter... Ah, esqueci de tirar o óculos. Ajuda você a ter um caimento bom na hora de vestir a peça. Vamos lá. Ó, o próximo é esse daqui de poá branco. Super sofisticado, né, gente? Ele mescla o poá pequeno da manga com o poá grande. E olha que lindo. Mide, gente. Comprimento excelente pras meninas aí mais cheinhas. Porque ele alonga a silhueta, tá? Você vai... Meu urso, mas corta aí na perna. Mas aí, gente, você usa com uma anabela. Ou mesmo uma sapatilha de bico fino. Uma mule de bico fino. Que vai alongar aí também a tua perna. Tá bom? Olha que poá chiquérrimo, gente. O decote V também ajuda aí, tá? Nesse visual mais adequado pras meninas aí mais gordinhas. Tanto que tem busto grande, como que tem barriga alta, né? Grande mesmo. Esse decote V aí é tudo de bom. E vestido com manguinha. Porque também, mais uma vez, é um truque, né? Os olhos, quando a gente usa um vestido de manga, os olhos da gente ficam muito presos aqui nessa região do colo. Tá vendo? Então, a gente esquece um pouquinho de olhar essa parte. É algo assim, gente, técnico. A gente nem percebe. Mas os olhos ficam presos mais na região de cima. Então, é isso. Então, vestido com manga. Eu sei que tá calor, mas um vestido com manguinha. Algo que você chame a atenção pra parte de cima do seu corpo. Já favorece aí o disfarce dessa barriguinha mais saliente. Tá bom? Olha, esse vestido também tem um corte a fazer. Tá? Só que aqui, ele é num tecido mais fluido, mais leve. Não é estruturado. Porém, tem vários truques aqui que também faz o nosso cérebro caminhar por eles. Como a mistura de estampa, né? A faixa. Então, você não vai ficar presa só, né? Em atenção à barriga. Tem várias informações ali dentro daquele vestido que vai ajudar você a se sentir mais poderosa. Vamos pro próximo. Esse é lindo, gente. Também é um vestido com listras, né? Em pé, na vertical. Ele brinca aí. Olha que lindo. Essa parte lateral dele, que tem essas linhas, né? Mais na diagonal. Tá lindo esse vestido, gente. Também, um pouquinho abaixo do joelho, pra quem não gosta do mídia, muito comprido. E ele vai, ele vai, tem uma faixa aí. Perceba que a faixa, a cintura dele, tá bem na parte certa da cintura. Não tá muito baixa, não tá muito alta. Tá um pouco abaixo do busto. Porque a nossa cintura, gente, é aí mesmo, nesse lugar certo. Não adianta você colocar mais na parte de baixo, porque senão a barriga alta vai saltar. Então, a gente tem que respeitar aí o desenho do nosso corpo. Mais uma vez, ó, o truque da manguinha, tá? Se você não quiser comprar um vestido, ou não achar um vestido com essa manga que é 7 oitavo, né? Um pouquinho abaixo aí do cotovelo. Então, você pode mesmo comprar um vestido com aquela manga copo, essa manga que eu tenho aqui, ó. Tá? Que é a manga aí de camisa mesmo, que é mais fresquinha. E tá aqui. Listras verticais ajudam muito pra disfarçar, pra você se sentir melhor num vestido, num vestido, numa saia. O fundo preto também, tá? A cor mais escura. Vamos dizer assim, emagrece. Sempre tem aquela história, o preto emagrece e emagrece mesmo. Não é ficção, é realidade. Disfarça, né? E esse truque aqui de listras, tá? Esse conjunto, esse mix de listras aqui na diagonal com listras na vertical. É uma brincadeira que dá muito, muito certo. E as pessoas que fazem a moda, que fazem a modelagem, conhecem. Então, facilita, né, gente? Cria um efeito bonito. Mais um de listra pra vocês. Olha, como também brinca com as listras do bolso, né? E ao longo do vestido. Aquele é mais fechadinho, tá? Lembrando que o decote fechado, ele aumenta o busto. Não é um decote V. Mas, aqui a gente mostra pra todas as meninas. Às vezes, as meninas têm um busto menor, mas tem a barriga maior, não é? E roupas que tenham esse corte, mais uma vez, como eu tô falando aqui. E bolso, esse bolso mais alongado, esse bolso maravilhoso, né? Também alonga, é bonito de se ver, dá um destaque na roupa. E perceba que ela tem um cor, isso aqui. Não é um elástico. O elástico, gente, também, esse franzido, o franzido do elástico, O franzido do elástico na roupa, dá mais volume aí na parte da barriga. Então, não é legal. Então, prefira a roupa com cós. Vamos, mais uma vez, mostrar a minha saia. Hoje, ela tá aqui brilhando pra vocês. Olha, como o cós, em vez de elástico, já, essa parte aqui do cós é firme. Então, já vai aí criar uma faixa reta na sua cintura. Se fosse elástico, ia ficar tudo franzido aqui, e a barriga ia ficar maior ainda. Então, tudo que a gente puder fazer pra disfarçar essa barriga grande aí, essa barriga alta, a gente faz. Não é? Porque a gente quer ficar mais elegante mesmo. Esse vestido aqui também é um vestido fresquinho, né? De botão, a mesma proposta do outro, só que esse tem mais pano. Tá percebendo como ele tem mais pano na parte de baixo? Aqui ele já é um godê. Mas, como é um vestido camisa, ele tá bem retinho. Então, não faz muito volume. Olha que bonito. E o godê dele, gente, é todo pregueado. Tem pregas, não é com elástico, é com cós. Então, tá maravilhoso, maravilhoso esse vestido. Você vê que ela é baixinha, né? Ela é bem baixinha. Muito linda ela. Eu acho linda essa menina. Eu peguei essas fotos no Pinterest e tem mais dela também lá. Perceba como ela tá usando um sapato onde o peito do pé aparece. Então, alonga, né? Alonga a silhueta dela. Ela tá no midi ali de baixo. Um pouquinho abaixo do joelho pra aparecer mesmo mais perna. Veja que como ela é mais gordinha mesmo. Ela tá usando as mangas porque a gente olha muito pra essa parte aqui. E as listras verticais. Tá toda bonequinha, tá toda linda. Ela é muito linda. E por último, e não menos importante, um mais fresquinho, né? Com o bracinho de fora. Ela também é bem baixinha essa daqui. E um mais leve, um mais... Esse vestidinho eu acho a cara de churrasco. De almoço com família. Sabe aquele calorão, festa na piscina. Então, eu acho que esse vestidinho com babadinho, com detalhezinho no busto, tá uma graça. Esse babadinho traz uma juventude, uma graça. E também as listras, né, gente? As listras verticais e os botõezinhos. E perceba que o detalhe do busto, ok? Como chama atenção. A gente nem olha muito pra cá. E esse também é um evazê com babadinho mais curto, um pouquinho mais longo atrás. Você nem percebe aí o tamanho da barriga. E fica mais soltinho, né? Ele é soltinho. Ele não tem nada prendendo na cintura. Então, é um modelinho aí também que favorece o corpo das meninas com barriga grande. Eu gosto de falar bem claramente. Porque é isso, gente, que eu escuto aí o dia inteiro no provador, sabe? E eu falo, não, eu vou fazer um vídeo pra tentar ajudar as meninas a não ficar sofrendo. Porque, opa, é um sofrimento mesmo, não é, gente? Eu sei. Eu entendo perfeitamente. E a gente tem que se aceitar, ficar bem consigo mesmo, ter alta estima independente do... A gente só precisa saber e escolher a peça certa. Pra gente ficar feliz e bonita. Eu quero mandar um beijo. Depois eu vou acabar de ler aquela mensagem de ontem. Porque a minha... O vídeo foi cortado, né, gente? Deixa eu falar. Ah, eu quero mandar um beijo especial pra Jane Freitas, tá, Jane? Ela tem 65 anos. E ela andou um pouco dodói esse ano. E eu mandei uma mensagem pra ela. Mas eu espero que ela esteja bem. Jane, me conta aí se tá tudo bem com você. Tá bom? Eu me pedi um beijo, tá aqui um beijo. Não precisa ficar carente, não. Eu quero agora acabar aqui o nosso vídeo de domingo, né? Pra não ficar muito grande. E eu vou ler a mensagem que eu comecei ontem. Foi cortada, né? O vídeo cortou. Mas hoje eu vou conseguir ler. Olha, gente. A luz do corpo... Que é em Mateus, tá? Tá lá em Mateus. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virá escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, essa mensagem é pra vocês, gente, refletirem e chegarem à conclusão que sejam sempre luz. Sejam sempre luz, estejam sempre de bem. Tenham um bom ânimo, independente aí do que está acontecendo. Porque na vida a gente vai ter aflições. Não tem jeito, né? Faz parte da vida ter aflições. Mas tenha bom ânimo, sejam fortes, tenham luz. Faça essa luz de vocês chegarem aos seus parentes, aos seus amigos, às pessoas aí da rua. Quando você pegar um ônibus, quando você ir num shopping, quando você visitar um amigo, passe coisas boas. Porque energia boa gera generosidade, gera só coisas boas. E o mundo fica melhor, tá bom? Então, com essa mensagem eu deixo vocês aqui nesse domingo. Descansem, se cuidem, façam exercícios, comam bem, tenham saúde e fé. Beijo, tchau, até amanhã.